Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal. Eu sou o Marcelo e estamos de volta com o Satisfactor. Já em ritmo de atualização, já foi anunciado que agora dia 30 já vai ser liberado o teste da próxima atualização. Então, aguardem as novidades, tá? Nesse episódio aqui, a gente vai ir atrás do carvão, tá? Eu já meio que deixei adiantado as coisas pra gente não ficar perdendo muito tempo. E aqui eu já construí já 16 construtores, já, né? Já tem 16 construtores aqui já no esqueminha já só. Só que vai faltar energia, tá? Ficar mexendo com energia o queimador de biomassa durante muito tempo é besteira. Também deu uma aumentada aqui no andar, né? Eu falei que ia fazer isso. Então, o que eu fiz? Olha lá, já tá lá a plataforma lá de onde eu vou extrair o carvão. Só que chegando lá, eu tenho uma surpresa pra vocês. Deixa eu só antes dar uma olhada aqui. Eita, meti a cara no negócio ali. Não, tá tudo certo. Só ir pra lá direto. Então, o que eu aprontei ali? Como eu percebi que no final do episódio... No final não, né? Que no episódio passado, muita gente não entendeu porque que aquilo é um elevador. Eu resolvi demonstrar ele como um elevador de fato, né? Como ele funciona de fato, tá? Como eu falei, que pode ser de infinitamente, você pode levar pra cima ou pra baixo o material. Esse aqui, eu fiz, são quatro... Presta atenção. São quatro esteiras descendo em um espaço de um por um. É só um alicerce só desse aqui, tá? Vindo lá de cima, tá? Qual que é a outra maneira que você consegue fazer isso? Não tem outra maneira. Não tem como. Essa quantidade de esteira num espaço tão pequeno, é impossível. O máximo que você consegue ver alguém fazer aí, é fazer quatro dessas daqui e descer uma esteira em espiral. E eu acho que nem assim consegue fazer num espaço de um por um, tá? Então, esse esquema aqui, cara, com certeza é o melhor pra subir e descer itens. Ainda mais se for em grande quantidade. Porque, às vezes, uma esteira só não dá conta, tá? Às vezes, uma esteira só não dá conta. Principalmente agora que o máximo que a gente tem é a MK4 aí, né? Na próxima, acho que vai liberar a MK5 e a MK6. Eu acho que elas usam alumínio. Tenho quase certeza que elas usam alumínio. Pelo que eu tava vendo os devs lá comentar no Twitter lá. Eu acho que elas usam alumínio. Mas, de qualquer forma, tá? Essa aqui, tá vendo? Em um espaço de um por um, são quatro, mano. São quatro. E eu poderia, tranquilamente, descer duas e subir duas nesse espaço aqui. Então, é impossível você fazer isso de outra maneira no jogo. Pelo menos, por enquanto, dessa forma aqui, tá? Vamos dar uma subida lá em cima. Vou mostrar pra vocês. Eu já levei o fio, né? Pelo menos o poste aqui eu já deixei ligado. Tá vendo? Eu fiz uma ligação lateral ali, ó. Coloquei um alicerce ali e outro ali pra levar o poste lá pra cima. E aí, lá em cima, eu vou mostrar pra vocês como é que é lá em cima. Lá em cima tem três... Três minas de carvão puro, tá? Eu acho... Acho não. Tenho praticamente certeza. E esse é o ponto onde você consegue extrair mais carvão por minuto no jogo. Tenho quase certeza. Que esse aqui é o ponto onde você consegue fazer a maior extração de carvão no jogo. Eu não sei pra que serve o carvão depois do aço e da energia, tá? Provavelmente deve ter mais alguma função o carvão. Talvez pra fabricação de alumínio, né? Pra aquecer a parte da fabricação do alumínio. Não sei, né? Pra usar junto com a bauxita. Não sei. Mas por enquanto, a utilização do carvão é só isso. Mas se você quiser muito carvão depois, mais pra frente, tiver mais uma coisa liberada. Esse é o ponto, tá? Aqui é uma mina pura de carvão. Aqui é outra mina pura de carvão. E aqui tem outra mina pura de carvão, tá? Então são três. Beleza? Por enquanto, o máximo que a gente consegue com uma MK2 de extração com três atualizações. São seiscentos com as três atualizações aqui. Você consegue extrair seiscentos por minuto. Mas com a esteira atual, você não consegue fazer nada. Aqui é cheio de árvore, tá? Quando chega. Que eu já passei a serrelétrica aqui em tudo já. E agora aqui a gente vai ter que determinar a maneira como eu vou retirar esses itens daqui. O que que eu fiz? Como eu vou usar duas... Deixa eu ver aqui que eu vou aprontar. Eu vou colocar... Aqui não deveria ter... Opa! Aqui. Deixa eu ver. Então eu vou colocar duas. Eu vou colocar aqui assim, ó. Vou colocar na diagonal. Deixa eu ver... Aqui é uma boa linha reta, né? É. E é bom porque aí dá certinho ali. Deixa eu pegar aqui o... Divisor, não. É o divisor. Será que vai dar assim? Onde é que tá lá? Ver se vai dar certo isso aqui. E aqui? Beleza. Aí aqui pode ser MK1 agora. Porque agora aqui é... Eu tenho que economizar material, né? Na realidade é essa. Deixa eu pôr aqui um... Um cinco aqui. Pra não ficar voltando toda hora. Então aqui vão ser duas saídas. MK1... É aqui ou é aqui? É aqui. MK1 pra cá. Certo? E a outra... É aqui, ó. MK1... Pra cá. Deixa eu ver. Perfeito. Já tem as duas... As duas entradas de carvão aqui. A próxima... Aqui eu não fechei que senão eu não consigo descer, tá? Depois. Vou ter que montar outra saída daqui. A próxima agora... Seria... O mesmo esquema... Só que... Nessa diagonal aqui, né? Agora. Porque aí eu conseguiria conectar aqui, ó. É nesse ou é nesse? É no outro. Conseguiria conectar nesse aqui. Então a ideia é mais ou menos a mesma. Só que nessa parte aqui, ó. A entrada dele... Ficaria... Tirada pra mim aqui. E tem que ficar perpendicular a parede lá pra conseguir... Ah, eu acho que é assim, ó. Pra conseguir encaixar lá naquela parte, ó. Deixa eu ver se aqui dá certo. E é MK1. Deu. É isso mesmo. Aqui, boa. E esse aqui... Conecta. E esse aqui... Aí vai ficar meio torto, né? Mas tá bom. Não tem problema, não. O importante é descer. 3, 6, 9, 12... 120. Vai descer. A MK1, né? No puro, ela consegue puxar 120. Então a gente vai ter um aproveitamento aí de 100% do carvão. Então... Aqui tem que ser a MK2. É isso. Fica zoado, né? Deixa eu... Fazer direitinho aqui. Tá bem em linha reta. E aqui. Uh, muito grande. Passar por dentro da pedra também é bem zoadinho. Pra cá. E liga aqui. 120. Aí vai sobrar, né? Porque... Vai faltar um espaço pra descer, né? Mas não tem problema. Só preciso descer só por enquanto... O 120 de carvão. Já vai dar... Vai dar uma ajuda boa já. Depois se precisar eu faço mais. Ou dou upgrade aqui nessa daqui. Melhor as esteiras. Depois a gente tem várias opções. Depois mais pra frente. Mas aqui é isso. Deixa eu só... Ligar a parte do fio. Ligar um poste. Deixa eu ver. Aqui. Um poste. Aqui. E desse poste aqui. Liga as duas. Certo? Perfeito. Aqui tá pronto. Agora o negócio é lá embaixo. Agora eu tenho que decidir um ponto. E... Onde eu vou colocar... A parte... Olha que da hora que ficou lá. A parte da produção lá. É... Onde eu vou colocar... As usinas de car... A carvão. Ok. Após... Deliberações aqui. Eu... Cheguei a conclusão de que... Talvez o melhor ponto... De... De inserção aqui de uma... De uma usina aqui. Seja acima dessa pedra aqui. Então o que que eu vou fazer? Deixa eu ver. Eu vou... Puxar... O esquadro, né? De lá. Né? Dessa... Dessa parte aqui. Aproveitar que já tá feito aqui. Vou puxar o esquadro dali da parte de baixo. E vou fazer... Acima dessa pedra. E... Vamos ver no que vai dar, né? Vamos ver no que vai dar, né? Beleza. Então... O que que eu acho que eu vou fazer aqui? Deixa eu ver. Eu vou subir duas esteiras de 120. Eu quero fazer... 10. Então eu acho que eu vou fazer... É... Dois andares. Deixa eu ver quanto de espaço que ocupa. Tiradora carvão. A entrada dele é... Por trás, né? Então se eu colocar ele aqui. E... Deixa eu ver. Qual que é a minha reta aqui de... Inserção. Essa aqui. Essa aqui é a primeira. Então eu vou pular acho que... Uma. Deixa eu ver se aqui fica bom. Sobre um espacinho atrás. Tá bom. Vou colocar um... Vou puxar a linha aqui de simetria. Um... Dois... Dois... Três... Quatro... Cinco... Cinco tá bom. Porque são mais cinco do outro lado, né? Deixa eu ver. É que esse espaço aqui cabe dois, mano. Bem no limite ali, né? Tentar construir uma parede ali. Será que dá? Tá? Vou pegar uma parede aqui pra ver. Ó, não dá. E atrás do outro lá. Esse aqui dá. Vamos ver esse aqui então. Nossa, tem tudo a ver. Eletricidade... Giradora carvão. Vou pegar a linha de simetria aqui. Queria que tá bom. Agora deu. Um, dois... Simetria é com o do lado aqui, mano. Não é com o da frente. Você tá louco? Não é brincadeira o negócio desse mesmo, né? Quatro... Cinco. Agora sim. Total de dez. Certo? Tá certo. Tá ótimo. Tá ótimo. E agora... Aqui vão ser divisores no centro. O divisor tá aqui no dois. Ok. A simetria tá perfeita, né? Ó. Opa. Três linhas de simetria eu quero. Cadê? Cadê? Tá bom aqui. Ih, rapaz. Tá difícil isso aqui. Passou. Ih. 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 Um eu consegui colocar certinho. Então, pra cada um. Vai uma MK1. Opa, MK1. Cadê? MK1. MK1. Deixa eu já colocar dos dois lados aqui. Não perco o tempo. Tá bom. Bem torto esse aqui, hein, mano. O que aconteceu aqui? Não. Esse aqui tá muito errado. Esse aqui. Esse aqui tá certinho. Esse aqui ficou muito errado. Rapaz, por que que não dá snap no bagulho? Aí. Vai um pouquinho. Nossa. Pior é que não tem ajuste fino, né? Porra, aleluia. Aí. Agora sim. Agora sim, pô. Já fez tudo certinho já. E na hora que chega na... Hora de pôr as... As esteiras. O negócio tá tudo zoado. Metria serve pra isso, pô. Pô de bola. Certo? Ótimo. E agora... Eu desci... Eu desci duas, tá? Eu desci duas. Então... É... Acredito que uma de... Uma MK2 consegue sustentar tudo aqui. Por que duas? Porque a outra, que vai descer com 120, Ela vai sustentar a fabricação de aço. Tá? Ela vai sustentar a fabricação de aço. Então essa que vai sair por esse lado aqui. Aqui eu vou colocar uma junção. Pera aí. Logística. Unificador de esteira. Vai sair pro lado de lá. Hum... Pera aí. É, se eu colocar um aqui, eu vou ter que pôr o outro ali na frente. Porque eu não tenho como puxar os dois do mesmo lado. Ou tenho... Por aqui eu posso puxar os dois pelo mesmo lado, né? Esse de trás aqui. Com esse outro aqui. Certo? Então pra eu puxar... Este aqui. E esse outro aqui. Posso colocar ele... Aqui eu acho. É que dá. Duas junção... MK1. Não, tá bem torto. Pera aí. Pera aí, pera aí, pera aí. Pera aí. Esse aqui é o que vai levar pro... A fabricação de aço. Lembrando que depois é só ir trocando as esteiras, tá? Agora acho que melhorou um pouco, né? Agora melhorou. Esse aqui vai levar um MK2. E esse outro aqui. Como é que eu faço pra ele juntar agora? Pelo pela parte de trás. Agora me lascou. Pera aí. Será que se eu colocar aqui, eu consigo puxar dali de trás pra esse aqui? E não, mano. Acho que o jogo não vai permitir isso. Deixa eu ver. Olha, que legal. Só que ficou muito... Muito fora. Será que ele deixa eu pôr um pouco mais perto? Deixa eu ver. Melhorou. Certo. E daqui sai... MK2. Só que não pelo chão. Pelo chão é horrível. Colocar o extensorzinho aqui. Mantenha essa linha de simetria. Vou aqui. Vou aqui. E um. Não, aqui já é o normal. Aqui é a plataforminha normal. Vamos lá. Será que eu tenho material pra fazer essas MK2? Vamos aqui. Pra vai, hein? Tá bonito isso aqui. Vamos aqui. E uma. E uma. Aqui. Por que aqui? Porque a junção aqui é no chão. E aqui, ó. Pra eu conseguir colocar certinho. Eu primeiro medir. Material insuficiente. Seria rolante em formato inválido. What? Ele não vai deixar eu construir linha reta. Pera aí. Vou burlar o sistema. Aí. Todas as junções ele não vai deixar construir. Então a linha reta é aqui. São dois pro lado. Então é aqui, ó. Certinho. Perpendicular. E aqui vai alimentar todas com MK2. Eu acho que a MK1 resolveria. Mas eu não quero arriscar, não. Pronto. Tá pronta a nossa área aqui de alimentação. É... O que tá faltando pra isso aqui funcionar? Energia, né? A energia tá ligada já. O que é que tem no poste aqui? Ah, tá. Tem um pico ali. É bom. Foi bom esse pico aí. Deixa eu ver. Agora, ali ficou a outra linha separada pra produção de aço. E... A gente não vai fazer isso agora. O próximo episódio é moldura modular. E... E placa reforçada. Ixi, agora eu tomei dano. Agora eu não tinha como. Pelo lugar mais alto possível. Eu tenho o combustível pronto aqui. Não tenho. O que aconteceu? 23. 21. Bom, eu vou ter que fazer combustível na mão mesmo. Sacanagem. Segura o CTRL e puxa tudo de uma vez. Peraí que eu vou fazer combustível. Pronto. Pelo menos essa é a última vez que eu passo combustível na mão. Deixa eu abastecer essas porcarias aqui logo. Vou abastecer. 2. 4. 60. Tá bom. Deixa eu ligar pra ver. Tá gastando 45. 50. Não, vou colocar mais um só pra garantir. 80. Beleza. E agora vamos lá dar uma olhada lá. Se tá tudo funcionando lá em cima. Deixa eu me certificar aqui. Porque se eu não me engano, acho que eu não liguei os fios, né? Não liguei os fios. Na próxima atualização já tá confirmado já a plataforma condutora, tá? Então, se você ligar o fio na plataforma, ele vai ter uma lateralzinha com o encasso de fio. E aí, todas as plataformas que estão grudadas uma na outra, elas conseguem alimentar todo o equipamento que tá em cima. Tá? Então, já tá confirmado também. O que mais que os devs confirmaram? Eles confirmaram também a parede condutora, tá? A parede também vai conduzir. Mas aí eu não sei se vai usar alumínio, tá? Esse alicerce diferente, esse negócio diferente, eu não sei se ele vai usar alumínio. Deixa eu ligar esse sistema aqui um no outro. Deixa eu ver como é que eu vou fazer isso aqui. Eu vou ligar um poste aqui pra cada um. Vou colocar um postinho aqui no meio aqui mesmo. Poste aqui. Quero fazer assim, depois eu acerto os cabos certinho. Apesar que quando vier a próxima atualização, esses cabos vão tudo sumir daqui de cima, né? Poste, tudo isso aqui vai sumir. O que que falta? Vou ligar esse aqui nesse, né? Ah, eu não liguei esses dois aqui. Eu tava vendo, já ia fazer besteira. Ah, ficou legal. Ah, ficou show de bola, pô. O que é isso? Tá, vamos ver agora por que que ainda não tá descendo o carvão. Ou se tá descendo, deve tá descendo numa velocidade. Deixa eu ver lá. Vou subir lá rapidinho pra dar uma olhada. Ah, tá aqui. Tá descendo já o carvão, ó. Tá funcionando. Tá tudo ok. MK2 aqui. Carvãozinho. Descendo. Vamos ver como é que tá a dança das esteiras aqui. Talvez dê um lagzinho aí. Tá descendo, ó. Uh, não posso descer muito porque senão eu não consigo sair lá por baixo, tá? Mas tá escuro aqui. Subir de volta. Tá funcionando. Vamos ver por fora como é que tá isso aqui. Vou dar uma descidinha aqui. É lento mesmo, né? Porque também é muita coisa, né? É bom também pra conferir se tá tudo certo. Deixa eu ver aqui. Aí, mano. Aí, ó. A dança das esteiras, ó. Show de bola. Isso que demora. É alto pra caramba, mano. Deixa eu ver. Ah, tá funcionando. Ok. Só que não tem como errar, né, mano? Essas esteiras aí. Depois que você pega a sequência, não tem como você colocar a esteira no lugar errado. Ó, a esteira daqui já encheu, ó. Porque é a esteira que tá no... Na... Na junção ali que eu não configurei ainda, né? Que eu não puxei pra fabricação de aço. Descer aqui mais um pouco. Depois é só trocar todas essas esteiras de uma vez e aí aumenta a produção, né? Ah, liguei no lugar errado isso aqui. Ih, caramba. Essa falta não dá agora. Ah, deu. Ficou até melhor. Ficou até melhor, pô. Aí, ó o carvão chegando lá. Caixa aqui. Caixa aqui. Entra carvão pros dois lados. Aqui tem que esperar encher as duas primeiras, né? Pra começar a espalhar pros lados ainda. Tem que encher aqui sem de carvão. Tá em 36 ainda. Tá ótimo. Vai, já aumentou a capacidade energética pra 580 megawatts, ó. Perfeito. É isso aí, pessoal. Tá pronta a parte da nossa energia primária, né? A carvão. Agora a gente não precisa mais se preocupar com ficar reabastecendo geradores, tá? No próximo episódio a gente vai iniciar aí a produção... Acho que é melhor iniciar a produção de aço, né? Porque sem aço eu não consigo fazer os motores. Então é melhor começar a iniciar a produção de aço. E aí a gente não fica travado, beleza? E aí a gente fecha essa fábrica aqui também e vê alguma coisa pra fazer nela. Beleza? A gente se vê no próximo episódio. Valeu e... Falou! É isso aí, pessoal. Se você curtiu, não esquece de deixar aquele like. Se ainda não é inscrito, inscreva-se no canal. Dá aquela balançada no sino pra ativar as notificações. E compartilhe nas suas redes sociais. Aquele abraço e até o próximo vídeo. Até a próxima. Vamos lá.